Já tá gravando? Já tá gravando aqui. Vou gravar o vídeo. A esse dia que foi dado, agradece A natureza e o cuidado, agradece Novo dia, nova chance de recomeçar E agradece A esse dia que foi dado, agradece A natureza e o cuidado, agradece Novo dia, nova chance de recomeçar Graças Te damos pela vida, pela oportunidade De cantar e ser ouvida Graças Te damos pelo amor Eu já morava na van há um tempo E a Bruna também morava numa van Numa acomodação de estudante Só que a van da Bruna não pegava Ela só usava a van como uma casa E eu estacionava uma van menorzinha Na garagem de uma amiga minha E quando minha mãe decidiu vir pra cá, pra Austrália Eu pensei que eu precisava de um lugar maior Pra poder, eu não queria mudar meu estilo de vida Mas eu precisava de um lugar maior Pra poder mostrar essa experiência pra ela Então eu sugeri pra Bruna Pra gente comprar uma van juntas Eu tava a fim de mudar E a gente procurou um pouco Mas meio que surgiu, né, a van? Daí a gente tinha quatro meses Até minha mãe chegar Então nesses quatro meses A gente reformou a van A gente pensou o que seria ideal Pra ter numa van Que nós duas temos em comum A gente gosta de cozinhar bastante Então a gente montou o setup da van Com cozinha e um quarto E o banheiro tem bastante facilidades Aqui na cidade de Byron Que a gente pode usar Na beira da praia Na casa de amigos também A gente usa bastante E o setup a gente conseguiu Por um preço muito barato Porque um amigo meu Ele é marceneiro E ele topou ajudar a gente Com essa mudança Ele instalou o painel solar Porque a gente gosta da ideia De preservar o ambiente Energia renovável E criou com a gente Toda essa estrutura A gente acorda Nascer do sol Nascer do sol bonito Aí faz um café da manhã Aí vai pra praia Tomar banho Mas quando rola um chuveirinho quente Um amigo é muito bom Toca muita música com os amigos Normalmente no final de tarde No pôr do sol A gente se reúne Com todos os amigos E celebra Esse lugar lindo A vida As conexões Amizades A coisa legal de ter avó É isso Tô chamando a galera E a gente relaciona Tudo muito bastante A comida E faz uma comida Para todo mundo Fica todo mundo muito feliz A gente faz um piquenique Ou vai pra uma cachoeira Isso é bem legal A interação com amigos E a comida Outra coisa que é muito legal Que esse estilo de vida Me trouxe como inspiração É a ideia de compartilhar Por mais que não tenha muito Sempre tá compartilhando com o próximo E isso faz com que Parece que essa energia Esteja sempre fluindo Nunca falta O Brasil tinha muita opressão De algumas maneiras Que você queria ser Que iria expressar E porque Diversas situações Familiar Ou às vezes Até por perigo mesmo Eu acho muito mais perigoso Você se sentir confortável De estar vivendo Dentro de um carro No Brasil Acho que essa qualidade de vida Permite com que a gente Possa ter essa liberdade É, é uma vida mais leve Eu acho Não te preocupa muito Com muita coisa Parece que Não precisa de muito Tudo que tu achava Que tu precisava Não precisa Uma cama Num lugar pra cozinhar Sei lá É tão bom Sai de pé no chão Tá sempre vendo Paisagens lindas Cada lugar Cada dia tá num lugar novo Eu acho que a gente Vive mais leve Vivendo no lugar Isso é muito legal A gente se conheceu aqui Foi a primeira pessoa Que eu vi na Australia Fala dela Que ela era menos De uma casinha De Que eu fui morar De estudantes Já começamos a cozinhar Junta Se conectamos E Ficou pra sempre Eu acho que as pessoas Não tem que se reprimir Assim Sabe O que elas colocam Na mente Por mais que Às vezes Alguém possa Ditar como Loucura Se elas têm vontade E se elas acham Que vai ser Se vem de dentro Assim Vai Faz E cria Porque você vai ter Seguindo Teus instintos E São os teus instintos Que te guiam Assim Sabe Sempre aprendendo E viver leve Sabe Viver simples Viver com Só com o necessário Compartilhar Compartilhar é muito importante Sabe Tem as coisas Assim Pra dividir E ver que ser É muito mais Do que ter É que a gente só acumula Amigos e histórias Oi Janela abriu E o sol Entrou Trazendo Vida Inspiração Luz que foi Já já Quem mandou Em gratidão Desenvolve a missão Dá de cara Com o sistema Que te julga E não te dá opção Progresso Sem acesso Pense no gueto E é isso Que eu te peço A quebrada Produz E é de qualidade Em agradecimento Faz a arte Dá maloqueiragem Graças e louvores Agradecemos Independente Das dores Damos graças E louvores